170 mil toneladas de citros. Essa é a projeção da safra para esse ano no Vale do Caí, região maior produtora do estado. Os números foram divulgados durante a 20ª edição da abertura da safra de citros, realizada em Monte Negro. Abaixo de chuva, mas sem perder a alegria e o otimismo. Assim foi aberta oficialmente a colheita da safra de citros em Monte Negro. A cerimônia foi realizada na propriedade da família Kauer. Essa é uma família que a gente acompanha enquanto hematéria há muitos anos. Trabalhamos com eles na chamada pública da agroecologia. Hoje eles são a unidade de referência técnico-social de agroindústria do programa de gestão. Eles também estão incluídos no programa estadual de agroindústria familiar, comercializando hoje em diversos mercados, inclusive no programa nacional de alimentação escolar, na merenda escolar. A gente tem produção de bergamota e laranja, mas o nosso carro-chefe é bergamota. A gente tem várias qualidades. Tem a bergamota Caí, Pareci, Monte Negrina, Morgote, Poncã. A gente queria algum novo projeto para a propriedade. Então, com o auxílio da Emater, a gente fez um projeto em 2015. A gente iniciou o projeto da agroindústria, para basicamente fazer geleia de bergamota. Então, a gente concretizou isso em 2017, mas com foco para a merenda escolar, que é o nosso maior cliente hoje, são as prefeituras. A gente atende cerca de seis prefeituras da região aqui. E a gente tem um feedback muito positivo do pessoal que prova a nossa geleia. A gente tem no varejo também, mas o principal é a merenda escolar. O presidente da Emater, Geraldo Sandri, destacou a importância de agregar valor ao produto. O que chama a atenção aqui é a questão, sim, econômica, representatividade dos cítricos para o Estado, para o Brasil. Mas o que chama a atenção é o poder de transformação desses produtos agregando valor. Isso é um ponto de destaque. Enquanto eu falo com vocês aqui, nesse importante evento aqui na família Kauer, na propriedade, eu olho para a frente e enxergo lá uma placa da Emater, numa agroindústria da família, onde esta família transforma em geleia, transforma em produtos, outros produtos, agregando valor. Então, a sucessão só vem com as entidades incentivando a produção e com a família se dedicando e vendo que isso pode dar resultado. Bom, como que as pessoas do meio rural se incentivam e chegam a esse ponto de dizer, bom, aqui eu posso estabelecer minha família, aqui eu posso ganhar dinheiro, aqui eu posso ajudar o meu município, o meu Estado, o meu país. Quando existem entidades que apoiam. A Emater é uma instituição com 494 escritórios do Rio Grande do Sul, uma capilaridade muito grande, 2.139 colegas, empregados, profissionais e profissionais que vestem a camisa. A Emater, com a sua tecnologia, colocando em prática as ações de governos, as ações de Estado, está hoje trabalhando nas parcerias com os municípios, com os sindicatos e com tantas entidades do agronegócio. O assistente técnico regional em sistema de produção vegetal da Emater fez uma projeção sobre a safra deste ano. Como os pomares de citros, eles têm se mantido constante a sua área de cultivo, nós temos expectativa deste ano de colher uma safra equivalente à do ano passado. Aliás, dos últimos cinco anos, porque a produção tem sido uma boa produção, nós não temos tido, para a felicidade do setor, nenhuma intercorrência, nenhum fato que tenha prejudicado a produção, como geadas, vendavais, granizo. Então, a produção que está começando, nós recém estamos começando a safra de citros, esperamos que ela seja equivalente à dos anos anteriores. Nós estamos numa época de início da colheta e, infelizmente, o tempo não tem colaborado. Nós estamos aí com uma primavera que choveu bem, verão choveu bem, a fruta cresceu bem, se desenvolveu bem, tem um bom diâmetro, mas, atualmente, nós precisaríamos que tivesse menos chuva no outono para que as frutas cítricas, as bergamotas, no caso aqui da região do Vale do Caí, tivessem uma maturação mais adequada. Nessa safra, a maturação está retardando, as frutas não estão tão coloridas, tão alaranjadas como em anos anteriores, na mesma época. Mas a nossa esperança é que isso mude, que o inverno não seja tão chuvoso como se anuncia, e a gente tenha uma safra boa. Nós estamos na maior, a região maior produtora de citros do Rio Grande do Sul, mas aí nós temos que fazer uma distinção. Aqui, a maior produção é de bergamota. A produção de laranja está no norte do estado, Liberato Salsano, Planalto, Alpestre, são os municípios que se destacam que produzem laranja. A região do Vale do Caí produz a maior quantidade de bergamotas. A gente faz uma estatística de 70% da produção de bergamota do Rio Grande do Sul sai da região do Vale do Caí. De cada 10 bergamotas colhidas e comercializadas no Rio Grande do Sul, 7 são provenientes desta região, da região do Vale do Caí. Qual é o período da safra? Vai até quando? Nossa região começa no mês de março, com uma bergamota de origem japonesa, do grupo das satsumas, que é colhida no mês de março e abril. Depois, nós temos mais umas 4, 5 bergamotas, que são colhidas até o mês de outubro. Então, agora, nós estamos iniciando a colheita da cultivar Caí e da cultivar Poncã. Depois, nós teremos, então, a cultivar Pareci, ali no mês de julho, agosto, quando inicia a colheita da nossa principal fruta, que é a bergamota do tarde, a bergamota montenegrina, que é colhida na mesma época da murcote, ou popularmente conhecida como morgote. Então, nós temos colheita de bergamota desde o mês de março até o mês de outubro, novembro, conforme o ano. Legenda Adriana Zanotto